Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever algum poema Só pra tocar seu coração Eu sei que uma apetada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então casse comigo numa noite de lua Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casse comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Casse comigo numa noite de lua Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim Casse comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor, o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, a felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo Case-se comigo Case-se comigo Meu amor Case-se comigo